Hoje que eu estou disposta pra gravar, tem barulho de bater som de marquinha, mas tá bom. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica. Já gravei um vídeo com essa roupa, vou gravar mais dois, então, vida que segue. Hoje a gente vai falar então sobre três livros de fantasia pra você, leitor, que não lê fantasia. Vamos lá? Bom gente, acho que quem acompanha o canal aqui há algum tempo sabe que eu não tenho muito costume de ler fantasia. Vez ou outra aparece aí nas minhas leituras um ou outro livro de fantasia, mas é um gênero que pra mim ainda é muito complicado, tá? É um gênero que eu ainda tenho certo receio de adentrar e ainda penso bastante sobre, quando eu vou, pego um livro de fantasia pra ler, eu penso bastante sobre será que eu vou conseguir imaginar as coisas exatamente como elas devem ser imaginadas, sabe? Então pra mim ainda é um processo complicado. Eu tento, tá? Eu tento. Mas ainda estou num processo, assim, de baby steps, sabe? Passos de bebê ali, vamos devagar, e eu tô fazendo assim. E esse ano eu acabei tendo contato com três livros de fantasias que são considerados fantasias, mas são consideradas fantasias de conforto, tá? Que são fantasias mais tranquilinhas e que o intuito delas é fazer vocês ficarem, ai, que delícia essa leitura, sabe? Nesse sentido. E aí eu venho indicar pra vocês, leitores de não, quer dizer, vocês não leitores de fantasia, a talvez dar uma chance pra esses livros, porque eles super funcionaram comigo e eu estou super ansiosa pelas suas continuações e que pra mim, se tivesse vários outros livros nesses universos, eu com certeza iria adquirir, porque é um universo que eu quero estar, sabe? Que eu quero viver. E aí eu quis vir aqui pra indicar pra vocês, porque eu acho que são livros hypados, tá? Então, assim, talvez vocês já tenham visto várias outras pessoas falando sobre esses livros, mas eu tenho me senti na obrigação de vir, como não leitora de fantasia, indicar pra vocês esses livros, tá? Antes então de eu falar quais são, gostaria de lembrá-los, que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam muito bem-vindos. Clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo, não esquece de ativar o sininho, porque ativando vocês recebem em primeira mão todos os conteúdos do canal, beleza? Se gostam de vídeos de indicações, deixa aquele like, já conta pra mim se vocês querem algum outro vídeo de indicação, de outra coisa que eu venho trazer pra vocês também, se eu tiver de bagagem, claro. E se vocês forem comprar esses livros ou qualquer outra coisa que vocês estão vendo na Amazon, todos os meus links ficam... Tá muito calor, gente, peraí. Todos os meus links ficam no box de inscrições e usando eles vocês me ajudam muito, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu vou falar pra vocês exatamente na ordem que eu li, tá? Porque daí, enfim, talvez eu não lembre de muitos detalhes ainda, mas enfim. Tá, o primeiro livro que eu vou indicar pra vocês, gente, é Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Myher. Enfim, é um livro, gente, maravilhoso, tá? Aqui a gente vai conhecer então a história de uma menina. Eu não vou lembrar dos nomes, tá? Me perdoem. A Evie, Evie Sage. Ela tá numa situação complicada, gente, tá? O seu pai, ele tá doente, a sua mãe não está mais entre eles, acho que ela, se não me engano, ela fugiu, sumiu do mundo, tá? E a sua irmã é pequena. E ela se sente na obrigação, então, de quê? De tentar sustentar a casa, porque o seu pai não tá podendo trabalhar e ela precisa sustentar a casa, né? Como que eles vão sobreviver. E ela, no começo do livro ali, ela vai estar em busca, então, de um trabalho, só que ela não vai conseguir um trabalho. Quando ela consegue um trabalho, ela é uma pessoa de tão bom coração, que ela oferece pra outra pessoa esse trabalho que tá precisando mais que ela. Ali você já vê, então, que ela é super sunshine, tá? Super, assim, raio de sol, ai, boazinha. Mesmo com todos os problemas, ela ainda consegue ver a vida de uma forma, enfim, positiva, tá? E aí, quando ela estiver voltando pra casa, então, no começo do livro, ela vai acabar esbarrando num cara. Que vai falar pra ela que ele é o famoso vilão. Se ela vai olhar e falar, mas o famoso vilão, o vilão é velho, caindo aos pedaços, nariz grande, virruba no nariz, não sei o quê. Porque já saíram vários boatos sobre esse famoso vilão, tão temido ali da cidade. E não era nada compatível com o que ela olha dele, né? Mas aí ele vai falar, não, eu sou um vilão, como que você, como assim, você não tem minha amiga, não sei o quê. E os dois vão conversar, como eles vão conversar, até que ele vai oferecer, então, um trabalho pra ela de assistente dele. Ele tem meio que na casa dele, na mansão que ele mora, uma empresa de vilania, tá? Então, assim, ele faz coisas vilanescas pra manter essa pose e essa aparência dele, mas tem um tudo, tudo tem um porquê, tá, gente? A gente vai entender depois porquê. Porque a gente sabe que do fundo, no fundo, no fundo, só do jeito que ele se comporta, ele não é um vilão, sabe? Ele é tipo o meu malvado favorito, aquele vilão que, assim, né, ah, eu sou o vilão mais temido. E aí, quando tá com as menininhas lá, ele fica todo, sabe? Ele é tipo esse vilão e é muito legal de ver a relação dele. Ela vai começar a trabalhar de assistente, vai se aproximar dos outros empregados ali da mansão, enfim, da empresa de vilania. E vai ter uns plots ali, enfim, umas descobertas, uma pessoa vai estar tentando matar ele. A gente precisa descobrir quem que é dentre as pessoas que trabalham ali, quem que é o traidor. E aí vai ter toda uma história, todo um background ali, tem também da família dela, enfim. É muito bom, é muito bom. A relação deles é tão legal, porque, assim, ele é tão fofo. Ele não consegue ser vilão, sabe? Ele não consegue ser ruim, sabe? E é muito fofo, ele é muito fofo. A relação deles é muito fofa. Quando ele percebe, quando ela para de trabalhar, uma hora que vai acontecer uma coisa, ela fala, eu me demito! E vai sair. Ali, naquele momento que ele perceber que ele precisa dela, ai, gente, aí o coração fica, ai, não, 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 não. Sabe? É muito bom, muito, muito cozy fantasy, assim, muito aconchegante. É um livro muito gostoso, eu não vejo a hora de sair a continuação. Se isso aqui for uma série de cinco livros desse tamanho, que eu não tenho costume de ler não, tá? Livro de 500 páginas. Eu vou adorar, porque é muito legal o clima dessa história, enfim, o universo, as pessoas, tudo. É muito, muito bom e vale muito a pena. E, ah, ele não entra muito na questão da fantasia. Por isso que eu falo aqui, se você não é leitor de fantasia, fica tranquilo. A gente sabe que existem algumas coisas mágicas ali na história, tá? Mas não aprofunda muito em nada. Aprofunda mais na relação deles e também na descoberta de quem que é essa pessoa traidora ali que tá tentando matar ele. Então, isso que é mais legal. Porque, assim, a gente sabe que tem um realismo mágico ali, uma fantasia, mas ele não é aprofundado. Tipo assim, pra gente tentar, na nossa cabeça, visualizar uma coisa que não é da nossa realidade de não leitor de fantasia. Então, vale muito, muito a pena, tá? Outro livro, gente, que também é, né, nessa faixa, assim, que também tem fantasia. A gente sabe que tem um mundo mágico, tem deuses, tem guerras entre deuses. É o livro Divinos Rivais, da Rebecca Ross. É um livro que está super hypado, na boca do povo. Já saiu o segundo, que eu já tô louca pra ler, porque eu preciso desesperadamente da continuação. E a gente vai contar, então, a história de dois rivais, literalmente. Eles trabalham num jornal, e os dois estão competindo pela vaga, então, de editor ali do jornal, de fazer o... De publicar artigos ali no jornal, tá? Então, eles vivem se alfinetando, eles têm sempre uma rixa. Ela é a pobre... Como é que é? Ela é a menina pobre e ele é o menino rico. Ele vem de uma família rica, uma família super conhecida da cidade, e ela é uma coitada. Aí, o irmão dela, ele foi pra guerra, pra lutar pelos deuses. Que tá tendo uma guerra, e algumas pessoas são chamadas pra lutar pelos deuses. Existem os dois deuses lá, e a pessoa escolhe o lado que ele quer lutar. E o irmão dela vai acabar indo pra guerra, então, ela vai sentir muita falta dele, porque eles eram muito amigos, tinham uma conexão muito grande. E ela vai começar a acabar enviando cartas pra eles. Ela escreve cartas numa máquina de escrever, e põe no armário ali, e... Pra enviar pra ele. E vai uma, duas, ela vai ver que a carta desaparece dali, mas não volta uma resposta. E vai chegar um dia que essa resposta vai chegar, e vai falar bem assim, não sou o Forrest. Acho que é Forrest o nome do irmão dela, se não me engano. E ela vai falar, não sou o Forrest, quem que é, então? Ela vai começar a se comunicar com essa pessoa através das cartas. Só que ela não sabe que essa pessoa é o rival dela que trabalha lá no jornal. Entendeu? Então, eles vão acabar conversando, criar uma conexão muito legal. Aí, vão ter alguns acontecimentos ali. Ela vai acabar perdendo contato com o irmão dela, ficar desesperada. Ela vai ir pra guerra, então, pra ir atrás do irmão dela. E nesses meios termos, ela vai acabar descobrindo, então, né, quem que é a pessoa que ela trocava as cartas da máquina de escrever mágica. Tá, é muito legal, porque o que que tem de fantasia aqui? Existem esses deuses, né? E aí, tem, entre alguns capítulos aqui, a história desses deuses, tá? O que que aconteceu, de quanto tempo era atrás, o que que aconteceu pra eles entrarem em guerra. Então, essa é a questão da fantasia. E também o fato deles trocarem as cartas através de uma máquina de escrever mágica. Tem uma história toda por trás dessa máquina de escrever que é muito legal. Eu achei, assim, sensacional, sabe? É muito, muito, muito legal mesmo. E é só isso que você precisa entender. Não tem coisa que você precisa ficar divagando pra tentar entender o que tá acontecendo, entendeu? Não tem. O conflito dos deuses é muito óbvio. É explicadinho ali, você consegue entender nas cartas que eles trocam, né? Eles conversam sobre isso. E aí, eles contam a história que eles conhecem dos deuses, porque nada é muito certo, né? São coisas que, assim, eles nem sabem se é verdade, né? Da mesma forma que pra gente existe essa mitologia grega, que a gente acredita na deusa do amor, na deusa da fortuna, não sei o que. Da mesma forma aqui. Só que aqui está acontecendo literalmente a guerra, que a gente sabe que é real. Mas eles não sabem o que é real e o que não é real. Então, eles vão trocar muito dessas informações. Então, é muito óbvio pra nós, não leitores de fantasia, essas situações. Então, assim, super tranquilo, super levezinho, super gostoso de ler. 500 páginas também, sei lá, 470, que se é assim, quando vê já acabou, entendeu? Maravilhoso, tá? E o último, gente, que também é considerado uma cozy fetus, né? Uma fantasia de conforto, é o livro Cafés e Lendas, do Travis Baldry. É um livro também super gostosinho, super aquecido do coração. É um livro super Shrek, Fiona, entendeu? Olha aqui, você vê isso aqui e você lembra do Shrek, não tem jeito, tá? Aqui, então, a gente vai com a história da Viv. Viv, a Viv é uma orc, e orcs, gente, costumam ser seres matadores, seres temidos, ameaçadores. E ela tem uma reputação e ela tem uma vida, assim, de caçadora de recompensas, entendeu? Ela tem uma vida super violenta, até que ela vai chegar um dia e vai falar assim, não sei, não sei dessa vida, eu não quero mais essa vida. E o que ela vai fazer? Ela vai embora, então, de onde ela mora, com uma recompensa que ela acabou pegando na última caçada dela ali. Ela acabou pegando uma recompensa, vai guardar com ela e fala, agora eu tô indo embora. E ela vai escolher um lugar, então, pra ir embora. Tem um porquê dela escolher esse lugar, vai falar aqui, é um pouquinho da fantasia que tem, e também os seres, claro, né? Que tem seres de todos os tipos, mas também tem seres humanos, tá? Então, existem os seres humanos, igual nos outros livros, nos outros dois, e existem os seres mágicos. E aqui, aí ela vai acabar indo pra um lugarzinho, uma cidadezinha, e vai abrir, então, uma cafeteria. Ela vai chegar, vai achar um galpão super abandonado, caindo aos pedaços lá, vai contratar um carinha, que eu não lembro o que que ele é, gente. Ela é orque, ele é... eu não lembro o que que ele é. Podia ter ele aqui na capa também, porque tem a outra funcionária dela aqui, que é tão importante, podia ter ele aqui também do lado pra gente ver, né? Como imaginar. Mas ele também é de uma espécie, assim, diferente, e aí ela vai contratar ele pra ajudar ela a erguer o barracão e tudo mais, e depois, consequentemente, vem a outra funcionária pra trabalhar e servir os cafés. E é muito legal, porque todo esse processo de construção, né, desse lugar, gera uma aproximação bacana dela com algumas pessoas que acabam convivendo ali, e depois essa menina que vem pra trabalhar com ela, então é toda aquela coisa bem quentinha, de found family, sabe? Tipo assim, encontrando, se encontrando num lugar, encontrando família, pessoas que você ama e que você quer por perto. Aí depois vai ter os... os clientes dessa cafeteria. E o mais legal, gente, é que ela chega nesse lugar e ela vai vender na cafeteria dela café. E ninguém conhece café. Vocês conseguem entender isso, gente? Ninguém nesse lugar nunca tomou café. E ela fica assim, meu Deus, eu preciso apresentar isso pro máximo de pessoas possível. Então, quando ela chega, como que ela vai vender uma coisa que ninguém não experimentou? Quem que vai querer comprar sem saber se é bom? Então, ela vai fazer uma degustação, gente, de café. Aí ela vai ter dois tipos de café só a princípio. O café preto e o latte, né, que é o café com... Com leite, né? E aí depois vai entrar um padeiro pra trabalhar, que vai trazer algumas coisinhas pra eles comerem também, pra oferecer, pra vender de comer. E assim, gente, você só fica com fome lendo esse livro, entendeu? Você quer tomar café o dia inteiro e comer pão de cadela o dia inteiro lendo esse livro aqui, tá? Se você lê no inverno, então, você vai ficar desse tamanho de todos comer pão e tomar café. Porque você fica com vontade toda vez que ela fala do café, que alguém senta, experimenta o café, que ela fala a sensação que a pessoa tem quando toma o café, você fala, eu quero café, eu quero café. Quem gosta de café doce igual eu? Doce, doce? Meu Deus do céu, vai ficar até com diabetes, tá? É muito legal. Essa questão do café também foi muito importante, porque vai ser uma coisa que não tinha até então, é uma novidade e vai acabar unindo muitas pessoas ali por conta do café. Então, vai literalmente trazer pra gente que o café, por uma coisa simples que é, acaba aproximando pessoas. É muito lindinho. E aí, no final, tem uma, um conto do universo desse livro, né? Que vai falar sobre alguns dos amigos dela de antigamente, do passado dela. E vão ter mais livros, só que vão ser focados em outros personagens, tá? Provavelmente, não sei se há personagem daqui, ou alguns outros personagens aleatórios que acabaram participando do livro. Mas é muito legal, gente, sério. Ai, que livro gostosinho. Vale muito a pena. E assim, Shrek. Só pensava em Shrek. E Shrek, gente, é um dos meus filmes favoritos, tá? Então, assim, só amor por esse livro. Então, é isso, gente. Se você já leu algum desses livros de fantasia, para não leitores de fantasia, conta pra mim aqui embaixo, tá? Se você gostou. Se você tem algum outro livro desse tipinho, assim, pra me indicar, já me indica, que eu adoro. Quero quanto mais, melhor. Eu sei que é um gênero que tá na moda agora, que talvez começou a chegar livros de fantasia desse gênero agora. Mas, assim, se você tiver algum, indica aí que eu já quero ler, tá bom? Com certeza, me saluda. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijinho. Tchau.